Você conhece alguém que está se preparando para apresentar o TCC? Sim, você mesmo? Então fique ligado no episódio de hoje porque eu vou te dar 4 passos para você se sentir super seguro na hora de apresentar o TCC ou qualquer outro trabalho. Ah, e o quarto passo é altamente estratégico. E se você lembrou de alguém que está para apresentar o TCC, já pega esse link e compartilha com o seu amigo ou marque aqui nos comentários. Então vamos lá? Tá? 4 passos para você se sentir seguro na hora do TCC? Vamos lá! Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento com o tema apresentação de TCC. 4 estratégias para você se sentir seguro e confiante na hora de apresentar ali o seu trabalho, a sua monografia, a sua tese. E a primeira delas que eu vou te dizer é a seguinte. Domínio. Domínio do quê, Gi? Domínio do conteúdo e das suas emoções. Não adianta você dominar um e o outro não. Domínio do conteúdo, eu quero comparar aqui, por exemplo, uma pessoa que dirige. Quão mais domínio técnico de dirigir a pessoa tem, ela não fica tensa. Tipo, ai meu Deus, vou ter que dirigir, vou ter que ir no centro da cidade, vou pegar a estrada. Então, primeiro você tem que ter domínio técnico, segundo domínio das suas emoções. Porque se você não tiver domínio das suas emoções, mesmo que você tenha domínio técnico, você pode ter branco, gaguejar, ficar nervoso na hora e aí ó, tudo trava. E se é a sua primeira vez aqui nesse canal e você busca elevar sua autoconfiança, sua autoestima, ter melhores resultados na sua vida, parar de se auto-sabotar, você tá no canal certo. Pode se inscrever, se inscreveu, clica no sininho, porque daí o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. E a gente também tem todo o conteúdo pra você em podcast, em áudio. Você faz o download e quando você estiver offline, você pode continuar se desenvolvendo. Aqui na descrição eu vou deixar o link pra quem tem Android e pra quem tem iPhone. Tá aí o link do podcast pra você. Segunda dica é você ter sua autoestima elevada. Quão mais elevada estiver sua autoestima, mais seguro você estará. Por quê? Bom, porque tem vários outros vídeos que eu falo de autoestima. Tem um vídeo, inclusive, que eu dou uma dica pra você elevar sua autoestima rapidamente. Eu vou colocar aqui no card como sugerido pra você. Mas a autoestima, ela é importante porque quando você fala em público, você está dando energia. E a autoestima é o nível de energia interna que você tem relacionado a si mesmo. Se esse nível estiver baixo, como é que você vai ter combustível aí? Até fazendo a comparação com um carro, como é que você vai ter combustível pra arrasar na sua apresentação? Não vai. Seu carro não pode estar na reserva. Você precisa estar com o tanque cheio. Ou seja, sua autoestima tem que estar lá em cima. Terceiro passo. Pare de dar comandos pessimistas pra você mesmo. E se eu gaguejar, e se eu ficar nervoso, e se eu tiver branco, e se... Para de dar comando pessimista. Pode parar. Essa questão de dar comando pessimista é algo que eu estudo muito dentro da psicologia positiva. Que tem a ver com o jeito que o seu cérebro funciona com a psicologia do ser humano. Inclusive, eu escrevi um livro digital, um e-book que está gratuito. Nesse e-book eu conto sete erros que travam uma pessoa quando ela vai falar em público. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você fazer esse download gratuito. Ter brancos. Gaguejar são coisas que podem acontecer? Pode. Mas se você fez o passo número um, chances são que não vai acontecer. Agora. Pare de ficar criando a possibilidade desse cenário. E se isso acontecer, e se isso acontecer, ferrou. Ou não, não ferrou não. No livro, inclusive, eu dou estratégias pra você saber lidar com isso. E se prevenir pra que isso não aconteça. Estratégia número quatro tem a ver com música. Você gosta de música? Eu amo música. Ô Gima, o que música tem a ver com o TCC? Calma, porque tem a ver com a psicologia do ser humano e eu entendo disso. Inclusive, se você gosta de música, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Quer me contar qual estilo de música que você gosta? Deixa aqui nos comentários também. Mas afinal, por que música? Porque música tem o poder de mudar o nosso estado emocional. Já reparou que tem música pra fossa? Música pra balada? Música pra meditação? A gente tem música pra gerar estados emocionais. Então, escolha uma música que te empodere. E quando você estiver ouvindo essa música, aproveita pra você movimentar as suas articulações. Porque isso vai fazer com que o seu organismo libere serotonina, endorfina e dopamina. Ou seja, sua autoconfiança vai lá em cima. Seu bem-estar vai lá em cima. E eu te pergunto, essas dicas contribuíram? Deixa aí nos comentários, hashtag contribuiu. Do mais, eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!